É quase de manhã e ainda não dormi, fiquei lembrando o seu olhar Se a gente não der certo, eu não tô nem aí, ainda vou poder sonhar Com você, não importa, se ninguém souber o que aconteceu O que não faz, não importa, é saber que o seu sorriso é meu Faz um tempo que eu quero te encontrar, falta coragem pra chegar Mas hoje eu já decidi, eu quero ter você pra mim Só te ver assim por ele, não soube te amar E eu só queria te dizer, tenho tanto pra te dar E eu sei, não importa, se ninguém souber o que aconteceu O que não faz, não importa, é saber que o seu sorriso é meu Faz um tempo que eu quero te encontrar, falta coragem pra chegar Mas hoje eu já decidi, eu quero ter você pra mim Eu só queria te dizer, não importa, é saber que o seu sorriso é meu Eu quero ter você pra mim Eu só queria te dizer, não importa, é saber que o seu sorriso é meu Eu só queria te dizer, não importa, é saber que o seu sorriso é meu